Todos já sabem, terceira via é monarquia. Está cada vez mais em evidência o assunto terceira via, entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Quem não gosta dos dois, pode achar boa a ideia e simpatizar com a restauração da monarquia. Sabemos também que muitos conservadores e progressistas já são monarquistas. Portanto, só temos a ganhar com a volta do Brasil Império. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e apoie o movimento monárquico brasileiro.